Salve, salve nação tricolor, bem-vindos a mais um vídeo com giro de notícias e informações do São Paulo neste sabadão. Amanhã tem jogo, o São Paulo vai encarar o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, às 4 horas da tarde. Tendência de um excelente público e com estreia, Lucas Moura deve jogar essa partida pessoal. Vamos comentar aqui a provável escalação, novidades aí referente à recuperação de jogadores. Bem legal aí, excelentes notícias no dia de hoje para vocês. Então peço para você deixar o likezão no início do vídeo. Agora, para dar aquela moral para a gente e também você se inscrever no canal para apoiar o nosso crescimento aqui na plataforma pessoal. E quero falar com vocês também, rapaziada, referente ao momento do Caleri sem gols, criticado aí por parte da torcida do São Paulo. Vamos comentar aqui também no vídeo de hoje com vocês, tá? Quero muito sua participação nesse vídeo. Então, vamos embora para as informações, mas antes vou pedir um recadinho para vocês. Dá mais ágil você que tem saldo no seu FGTS e não sabe como antecipar o seu saldo. A mais ágil vai te mostrar o caminho, contato na tela e o link aqui na descrição desse vídeo. Bom, pessoal, estou de olho aqui, né? Vendo um pouquinho o jogo do Internacional e Corinthians. O Corinthians vencendo a partida por 2x1. Renato Augusto fez o gol ali que abriu o placar. Realmente é um jogador muito diferenciado e ele saiu no intervalo da partida. Não voltou para o segundo tempo, mas é mais por precaução ali. Acho que deram uma segurada no jogador. Aparentemente, ele está aguentando somente 45 minutos. E é um jogador muito perigoso e precisamos ficar atentos no dia 16 com esse jogador. O Corinthians aí conseguiu virar, aliás, fazer mais um gol contra o Inter. Está 2x1 a partida, conseguindo 3 pontos fora de casa. O Corinthians fazendo o que o São Paulo não consegue. Vencer fora de casa e vendo uma crescente aí com o Luxemburgo. O São Paulo precisa ficar atento. Tomara que o Dorival esteja assistindo esse jogo do Corinthians, que vai ser bem complicado para o dia 16. Se for olhar de momento assim, o Corinthians vive um momento um pouco melhor que o nosso. E precisamos ter atenção para o dia 16. Pessoal, sinceramente, esse momento do Corinthians em evolução, eu venho ficando bem preocupado, tá? Não esperava essa evolução do Corinthians em um momento que é crucial para a nossa temporada. Então, o São Paulo precisa estar bem preparado para esse duelo. Então, comente o que você acha sobre isso. E o Corinthians, cara, fica atento em São Paulo, por favor, tá? Pessoal, quero falar também sobre o Ramiz Rodrigues. O cara vem aí fazendo bons treinamentos junto com o Lucas Moura, tá? E meteu um bolaço no treino. Quero mostrar para vocês a imagem aqui para vocês também. Mas, primeiramente, quero falar do Neves. Novidade, treinou hoje normalmente com o grupo Gabriel Neves. Pessoal, sem limitações, tá? Ele está recuperado e é uma peça importante para o São Paulo nas decisões. Uma excelente notícia. A volta do Neves, estava todo mundo preocupado, sem saber quando ele poderia voltar. Já está recuperado o jogador. Ele treinou hoje 100% com o grupo. Referente ao Lucas Moura, pessoal, já está no bid relacionado também para a partida desse domingão. E vai entrar em alguns minutinhos. Certamente o Lucas vai entrar nesse domingo. Se você for no Morumbi, vai acompanhar a reestreia de Lucas Moura com a camisa 7 do São Paulo no Morumbi lotado. Tomara que com um excelente jogo do São Paulo. Então, Lucas Moura vai jogar amanhã sim, pessoal. E referente ao Valse, uma novidade também. Segundo o próprio zagueiro, o mesmo está recuperado. Está 100% o zagueirão Valse Costa. Ele postou nos stories, pessoal, do Instagram, dizendo para os torcedores que está treinando sem restrição, focado e treinando muito. Então, bacana também. O Valse é um jogador que estamos ganhando também para nós. É um jogador importante da base. E pode ser que a partir do ano que vem ele comece a ajudar a entrar em alguns jogos, paulistão e tudo mais. Eu acho que para esse ano é um pouquinho difícil. E olha só, pessoal. Esses dias, um inscrito comentou aqui no vídeo nosso, em um dos vídeos, né? Perguntando, aliás, falando que o São Paulo precisava de um zagueiro. Precisava contratar um zagueiro. Você concorda? Você acha que o São Paulo ainda precisa contratar mais um zagueiro? Olha só o leque de opções que temos para a zaga. Pessoal, Arboleda, Beraldo, Diego Costa, Alan Franco, que está se recuperando também. Ferraresi, também se recuperando. Valse, Belém, Ítalo. Então, as opções de zaga. Para mim, o São Paulo está muito bem servido. Muito obrigado na zaga. Eu não gastaria dinheiro para trazer reforços para a defesa. Pessoal, o Inter acabou de fazer o segundo gol aqui. A 2x2, Luiz Adriano empatando o jogo. Está ótimo, né? Não pode deixar o Corinthians ganhar forças, né, pessoal? Então, é importante o gol do Internacional aí. Deixa eu só ver se vai ser lance normal. Não vai anular, não. O Cássio nem foi, hein? O Cássio nem foi. Foi 2x2, Inter e Corinthians no momento que estou gravando aqui o vídeo para vocês. E a provável escalação do São Paulo para encarar o Atlético Mineiro, que vai ser um duelo bem difícil, pessoal. É, o São Paulo tem que ganhar amanhã, gente. Pelo amor de Deus. Atlético vendo uma sequência muito ruim, perdendo para todo mundo, com dificuldade de vencer. Olha a provável escalação do São Paulo. Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista. Pablo Maia, Nestor. Exatamente isso. Pessoal, sei que vocês vão ficar bravos aí. Não é culpa minha, tá? Mas o Nestor deve ser titular, o Elton Rato e o Luciano e o Caleri. Como eu já disse para vocês no último pós-jogo, né, pessoal? Pô, mano, o Elton Rato e o Nestor, para mim, são dois jogadores que eu não colocaria mais de titulares. Para mim, não tem perfil para ser titulares do São Paulo hoje. Só que o Dorival, certamente, vai manter os dois e está começando a assumir uma responsabilidade indevida, no meu ponto de vista, o Dorival. Não vive um bom momento nenhum dos dois jogadores e precisa inovar. O Luxemburgo, pessoal, está inovando. O Luxemburgo está conseguindo pegar alguns jogadores aí de base e tal, subindo alguns atletas, tirando ali um coelho da cartola, algo que o Dorival, às vezes, precisa fazer também. Não ficar só insistindo nos mesmos. Então, eu fico bem preocupado com isso, tá? E eu quero ver a escalação amanhã. Se for confirmado, Nestor, o Elton Rato e os dois novamente jogarem mal, aí, para mim, a culpa já vai totalmente para cima do Dorival Júnior. Espero eu estar enganado e que os dois joguem muita bola, tá? Palpites, comente aqui no vídeo. Quero saber de vocês quanto vai ser essa partida no Morumbi. Deixe seu comentário aqui embaixo. Ah, e se você quer trocar o seu game, comprar um game novo, Finish Games é a loja que recomendamos sempre para vocês. Loja de um amigo nosso, parceiro aqui do canal, pessoal. A Finish Games é a melhor loja de games da Santa Efigênia. Santa Efigênia, corrigindo para vocês. Eles aceitam também o seu game como forma de pagamento, tá? Loja de confiança, envia para a sua casa. Pode ter total tranquilidade, pessoal. Loja de super confiança do nosso canal. Você pode ficar tranquilo se você entrar nos contatos que estão aqui na tela da Finish Games, tá? Envia para a sua casa, você ganha brinde e também ganha aquele desconto bem legal da Finish Games. Se falar que viu pelo nosso canal. Entre em contato com o Alexandre para ele avaliar o seu game também se você quiser passar o seu game como forma de pagamento, tá, pessoal? Vamos lá, então. Falar do Ramiz Rodrigues. O cara meteu um golaço no treino, pessoal. Olha só, vem jogando bem. Informações de bastidores aí que ele vem destruindo nos treinamentos aí. E sempre assim, né, pessoal? O São Paulo sempre divulga quando tem um reforço que está um jogador destruindo. A gente nunca sabe se é verdade isso, tá? Mas tem a imagem do gol do jogador aqui. Confere aí. Mas o São Paulo hoje não libera treino para ninguém, né? Não tem jornalistas acompanhando o treinamento do dia a dia. É o lance aí que viralizou, né? O gol do Ramiz Rodrigues. Todo mundo querendo saber como que está o cara e tal. Mas o São Paulo passa com o cara bem, jogando, dando carrinhos, jogando bem nos treinamentos, mostrando muita vontade. E certamente estará pronto aí para o dia 16. A expectativa aí é que o jogador esteja 100%, tá, pessoal? É um período de treino de 10 dias, né? Numa sequência de 10 dias. Então o São Paulo está muito confiante que ele vai estar bem nesse período, tá? Comente o que você achou do gol do Ramiz Rodrigues aqui nos comentários. Encerrou o jogo lá no Rio Grande do Sul, ficou 2x2 Inter e Corinthians, tá, pessoal? Olha só, aqui na tela o comentário do Plihau. Ele postou isso, pessoal, por conta de vários torcedores do São Paulo criticando o momento do Caleri, porque ele não faz gols em jogos importantes, tá? Não vem sendo decisivo. E ele acabou respondendo, olha só. São Paulinos no Twitter. Ele colocou como a exceção dos torcedores de estádio, que são fantásticos. Sem terem o que fazer, deram para reclamar do seu nome, justo o Caleri. Das raríssimas boas notícias do clube nos últimos sei lá quantos anos. Ainda bem que essa turma não vai ao Morumbi. Palavras aí do Plihau por conta de torcedores do Twitter, rede social, que estão começando a implicar com o Caleri por conta disso, tá, pessoal? Eu quero muito ver o Caleri jogar ao lado do Lucas Moura, do Rames Rodrigues, para nós vermos como que vai ser a performance do Caleri com jogadores de qualidade. O São Paulo hoje toca muita bola, 70% de posse nos jogos e tudo mais, mas não tem criação, né? É só toque para o lado e tudo mais. Alguns jogos tem, cria bastante, chuta bastante, mas o Caleri, pessoal, ele tem um aproveitamento muito bom de cabeça, né? Ele sempre ganha ali, acerta o gol, ele tem um aproveitamento muito bom nesse quesito. Mas o pessoal começou a implicar com ele em jogos decisivos que não vêm aparecendo. Para mim, rapaziada, eu estou muito contente, mesmo assim com o Caleri, tá? Claro que poderia ser melhor. Eu estou contente em ter o Caleri no São Paulo. Eu não tenho como você questionar o nosso 9. Claro que você pode criticar ele de uma postura de um jogo e tal. É um cara que a gente vê que se entrega todo jogo, mostra a vontade, busca, fica incomodado, briga com a defesa para sair jogando melhor e tudo mais. É um cara que sente derrota, pessoal. Então, assim, mesmo o cara não fazendo gols, não sendo decisivo, cara, uma hora ele vai começar a aparecer. Então, tomara que seja a partida de agora, nas Copas, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, que ele apareça nesses momentos também, tá? É importante também ele fazer gols em momentos assim. Só que, assim, se você for ver os jogos, muitos dos jogos, a bola não chega no Caleri, mano. Última partida, ele ficou sozinho, isolado, no meio de três jogadores na defesa ali. Tinha três zagueiros, ele ficou no meio ali de três zagueiros. Aí fica difícil. Uma bola que foi para ele, ele cabeceou e o goleiro fez uma excelente defesa. Parece, né, que esses torcedores estão com saudades do Pablo, do Trelles. Então, não dá para você vir aqui e conectar o Caleri assim. Para mim, tá, galera? É igual o Playhouse falou, tá? Alguns estão meio que sem fazer e estão pegando alguém para começar a criticar o Caleri. Para mim, cara, pelo que ele entrega nos jogos, é um jogador que, no meu ponto de vista, não merece críticas. Quero saber o que você pensa referente a isso. Deixe seu comentário aqui. Vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço e até amanhã no pós-jogo. Espero vocês no pré-jogo também. No Teclas Daniel Esportes, ao vivo, uma horinha antes do jogo. Estaremos ao vivo lá com o Drex para falar da escalação e a expectativa do jogo. Tamo junto. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!